saiu a pesquisa de segundo turno, acho que a segunda pesquisa de segundo turno, os resultados durante o dia de hoje, segunda-feira, já haviam sido anunciados praticamente desde sábado, mas a Rede Globo hoje confirmou os resultados e apresenta aí o Bolsonaro 18 pontos na frente do Haddad, dando praticamente de lavada no PT, é difícil, é praticamente impossível uma reversão do quadro, acho que ninguém esperava qualquer coisa diferente disso depois do primeiro turno, e de certo modo, a análise que a gente pode fazer disso é que o crescimento do Bolsonaro não é praticamente um crescimento, é uma consolidação de um voto que já há um ano vinha se manifestando, o que a gente não previa é que o Haddad chegasse a disputar uma eleição, o Lula a disputar uma eleição, então a gente sempre previa que o Bolsonaro ia valer contra o Bolsonaro o índice de rejeição dele, que é muito alto, é o índice mais alto que um futuro presidente já obteve, nunca ninguém se elegeu com tamanho movimento contrário, com tamanho desprezo da população, mas também nunca ninguém se elegeu com um sentimento, um sentimento tão forte, não positivo, mas em relação ao candidato, nem mesmo o Collor e nem mesmo o Lula, o Collor e o Lula despertaram muito menos fanatismo do que o Bolsonaro desperta, e aí nós temos que fazer duas ponderações como filósofo, a primeira delas é entender, eu aceitar não, mas uma parte da esquerda aceitar, que é o que? O antipetismo consolidado, quer dizer, não há nada que mude o voto de uma pessoa, mesmo que o Haddad seja pintado de ouro, né? Se hoje o Lula sair da cadeia e disser, gente, não conheço o Haddad, não sei quem que é, ele nunca foi petista, ele na verdade é Jesus Cristo, ainda assim o Haddad perde, por quê? Porque as pessoas vão dizer assim, ah, não sei não, eu acho que esse Haddad é petista sim, quer dizer, o PT gerou na sociedade um desgosto, um desgosto muito grande, maior, maior de quem é, de quem foi petista do que quem não foi, olha só o que eu estou dizendo, né? Há uma, digamos assim, há uma raiva, uma raiva do PT, né? Uma raiva como se o PT realmente tivesse tido o perdão contínuo pelos erros e cometido de novo, né? O pecador reincidente. Bom, isso é um detalhe, então o voto não muda exatamente porque você pode, ninguém está votando positivamente mais, está todo mundo votando, né? Numa perspectiva de dizer PT chega, as pessoas, você pode chegar para pessoas que não tem nada de barbarismo fascista e chegar para elas e falar assim, mas você vai votar no Bolsonaro? Eu nunca imaginei que você votaria no Bolsonaro e a pessoa vira para você e fala assim, PT nunca mais, tá? Quer dizer, a rejeição do Bolsonaro é uma rejeição pessoal da figura do Bolsonaro como fascista. A rejeição do PT é uma rejeição em bloco, é a rejeição de um grupo inteiro, de uma forma de pensar, um engodo, né? É muito mais amplo. Pois bem, então nós vamos aí para um país onde... e agora vamos passar para segundo ponto, né? O segundo ponto é o buraco que o Bolsonaro se enfiou. Ele se enfiou num buraco, ele não sabe, ele não tem a mínima ideia do buraco que ele se enfiou, por quê? Porque ele tem uma equipe que é altamente explosiva, ela não está azeitada internamente, as pessoas ali pensam muito diferente. Ele tem uma bancada que também pensa diferente da equipe, em boa parte, e é uma bancada arredia, uma bancada oportunista, que está com ele só por momento. E ele tem um outro problema, qual? Ele pessoalmente é um despreparado. Ele pessoalmente é um despreparado. E um despreparado que vai entrar com uma cobrança enorme sobre ele. Em 100 dias, se ele não fizer alguma coisa que seja de impacto, ele vai... a corrosão da figura dele e do governo dele vai ser maior do que a corrosão que aconteceu com a candidatura da Marina. Ele chega no final de 2019, ele pode chegar já a índices de impopularidade assustadores. Assustadores. Sim. Não estou fazendo propaganda contra ele, não. Já estou admitindo que ele está eleito. Estou só simplesmente fazendo uma análise. Não se esqueçam que a popularidade do governo Lula não veio no primeiro ano. Todos os programas do Lula no primeiro ano deram errado. Primeiro emprego deu errado, Fome Zero deu errado. Lembra? Quando é que o Lula começou a deslanchar? Quando ele começou a deslanchar, foi no segundo governo. No final do primeiro governo para o segundo governo. E naquela época não tinha candidato de oposição. Era o Alckmin a oposição. O Bolsonaro pode demorar para deslanchar, pode não deslanchar por conta da uma equipe econômica, uma equipe econômica que não combina com outras figuras ali do conglomerado. O Bolsonaro não tem uma equipe honesta. O Bolsonaro não tem uma equipe honesta. O próprio braço direito dele, hoje mesmo no jornal, já está ligado à propina da JBS. Você imagina quando o encanto noivado com a população acabar, como é que isso vai reaparecer? E ele não vai resolver o problema do desemprego com o plano neoliberal. Pode esquecer. Então, as coisas para o Bolsonaro vão ser muito difíceis, porque ele não faz ideia o que é ter uma oposição de todas as esquerdas e também do centro contra ele. As coisas vão ficar difíceis para o povo brasileiro ano que vem, porque vai ser um ano de luta bárbara e de desencanto. Muita gente vai perceber que ser conservador não é tão bom assim e que talvez seja interessante voltar um pouco mais para o centro, voltar um pouco mais para a esquerda com outras figuras e não mais com Lula ou com o PT. Então, esse é o quadro que está pintando aí. Você pode falar, Paulo, e agora desliga a sua bola de cristal. Não é bola de cristal. O que é? Hipóteses. Você já ouviu falar em hipóteses? Então, são conjecturas. Um filósofo põe conjecturas para o futuro, hipóteses de trabalho baseadas no momento atual. E não é torcida nem não torcida. É apenas hipóteses onde você estudou para fazer isso e você viveu para fazer isso. Então, vocês agora têm que fazer o quê? Não têm que ficar brigando comigo, se contrapor. Tem que estudar, tem que pensar, tem que refletir a experiência de vocês e pôr a hipótese de vocês para vocês seguirem a vida de vocês. O filósofo está aqui para isso, para falar assim, olha como é que eu fiz as minhas hipóteses. Eu pensei a partir dos livros que eu li e pensei a partir da experiência que eu tive. Façam o mesmo. Tentem se livrar dos desejos ideológicos, os fanatismos e façam as conjecturas para que vocês mesmos possam organizar a vida de vocês. Para que vocês mesmos possam organizar como é que vocês vão, que tipo de empreendimento vocês vão fazer, se vai comprar um carro ou não vai comprar um carro. Vai montar, organizar a vida a partir das relações de poder que a gente tenta entender como é que elas vão caminhar. Pois bem, dito tudo isso, tem mais um detalhe ainda. Qual? A conjuntura internacional. A conjuntura internacional que está pintando é ininteligível para o Bolsonaro. Ele não tem a mínima ideia de como é que funciona a economia internacional e as tendências internacionais. ele está no mundo da guerra fria, do anticomunismo. Ele está no mundo do pequeno embate, do embate mesquinho. Se vai pôr disciplina ou não pôr disciplina em sala de aula. Se vai dar arma ou não vai dar arma para a população. Ele que dê arma para a população, ele vai ver o que acontece com ele. Ele está como o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, quando entrou na presidência, foi se preocupar com o biquíni em Copacabana, proibir biquíni em Copacabana. Exatamente isso. Exatamente esse tipo de figura é o Bolsonaro. Ele é pequeno. Ele é pequeno, inclusive, para ser deputado. Ele mal seria um vereador de Campinas. Na verdade, é só isso. É só isso. Ele é pequeno. E ele vai se defrontar com um mundo que ele não entende. Bolsonaro, se pegar o mapa do mundo e falar para ele localizar as principais capitais, ele não consegue. Não adianta você me dizer assim, ah, o governo não é um homem que faz, é uma equipe. Não existe isso, gente. Não existe esse negócio de não é um homem que faz, não é uma equipe. Isso é uma bobagem, meu amigo. Isso é uma bobagem. Se você não tem um estadista, a equipe que ele traz para ele é ruim. É ruim. É o tamanho dele. É o tamanho dele. Vem no tamanho dele. Ou então vem uma pessoa que acaba encobrindo ele, cria ciúmes e ele acaba mandando embora. Tem esse negócio. Não tem essa coisa. E a equipe dele, por enquanto, o que está montado por aí é muito fraco. E ele vai pegar um mundo onde ele praticamente não entende. Esses dias ele chegou a dizer que ele tinha receio do capital chinês, ele tinha receio dos investimentos chineses. Ora, na balança comercial, Estados Unidos vem primeiro em relação ao Brasil, depois o Brasil se relaciona com a China. Acabou. Então, quando uma pessoa não sabe o valor da China para os relacionamentos comerciais brasileiros, hoje, ela não sabe nada. Ela não tem a mínima ideia. Outra coisa é ele, em relação ao Mercosul e ao... Ele nunca se interessou por isso. Ele sempre tomou isso como uma questão ideológica, montada pelas esquerdas. Então, ele não sabe que a Argentina é um grande parceiro e ela está em crise. Ele não tem a mínima ideia sobre isso. Os economistas que ele traz para ele não têm a mínima ideia sobre isso. Então, vem esses três pontos. O primeiro ponto, que é sobre a situação atual. O segundo ponto, que é sobre a situação futura na qual ele vai ter que enfrentar a oposição e com um programa fraco para recuperar emprego. E o terceiro ponto é as relações internacionais que ele não sabe o que fazer. Não tem a mínima ideia. Todo o debate dele é menor, é pequeno. É um debate exageradamente ideológico. Exageradamente ideológico. Ele viver naquele mundo do anticomunismo, da guerra fria, esse mundo que não existe mais. Ele convencer as pessoas de que é preciso tirar Paulo Freire da escola, é preciso acabar com o foro de São Paulo. Tudo coisa que não tem a ver com a população. Que não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a população. Paulo Freire nunca foi implementado, então, portanto, não tem o que tirar. Sexo nas escolas, educação sexual nas escolas é mal dada, nem é dada, não tem nem que mexer nisso. Nem é pago professor para isso. Então, também não é uma coisa que se deva mexer. A questão de segurança é uma questão dos estados. Ele nunca pensou realmente em segurança. Se ele tivesse pensado em segurança, ele teria pensado na inteligência, na organização da segurança. Mas ele pensa que segurança é por polícia na rua. Isso não é segurança em lugar nenhum. Isso é ser o grande da prefeitura. Pequenas cidades que, então, se aumenta ali. Tem seis policiais, você põe 12. Uma cidade grande, a questão é de inteligência, de organização, de informação, de dar condições da política terminar uma investigação. Ele nunca tocou nesse assunto, não sabe do que fala. Então, tudo isso vai pesar. Essa ideia dele ser pequeno, dele pensar pequeno e dele trazer o eleitorado dele para pensar pequeno, é que vai fazer com que ele se derrote muito cedo. Ele devia estar pensando agora em estudar, em ler, em trazer gente boa para informá-lo. Mas ele não está fazendo isso. Ele continua na conversa ideológica, continua na conversa ideológica. E eu temo que ele não vá descer do palanque. Eu temo que ele vai ficar no palanque o ano todo, inteirinho, reiterando essas bobagens. Reiterando esse fantasma que ele criou, chamado comunismo, chamado PT, chamado Lula. Ele criou esse fantasma e ele está se envolvendo cada dia mais com esse fantasma. E um dia esse fantasma vai passar a existir de fato e vai enforcar ele. É isso.